Oi gente, feliz dia das mães, eu vou falar um pouquinho também sobre isso nesse vídeo, mas o assunto do vídeo principal é a demissão do coordenador do Fórum de Mudanças Climáticas, o Alfredo Serkis, que foi uma demissão recente realizada pelo Jair Bolsonaro, por esse governo. Sobre o dia das mães, eu queria dar parabéns a todas as mães, parabéns a minha mãe, eu estive com ela e com minha avó mais cedo no almoço, falamos muito de Game of Thrones, eu vou fazer uma análise de Game of Thrones do episódio de hoje para o meu outro canal, Dr. Tech Gamer, e também dar parabéns a minha sogra, Elane, Salen, a mãe da minha sogra, Rosalva, minha avó, minha mãe, Carme Teixeira, enfim, parabéns a todo mundo, parabéns a todas as mães, e a futura mãe, minha esposa, que nós estamos tentando ter filhos, então eu acredito que em breve teremos aí uma produção de seres humanos, e ela vai ser mãe, ela ainda não é, mas será em breve, assim nós esperamos, e enfim, também dar um parabéns para ela no sentido de uma expectativa futura, enfim. E dizer para todo mundo que passar esse dia com os familiares, demonstrar afeto, que é uma coisa que é muito importante para todos nós, né? A gente não sabe o quanto a vida vai durar, mas devemos amar intensamente as pessoas que a gente ama e demonstrar isso continuamente. Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, o amor é uma questão filosófica também, enfim, e tem uma sessão de diálogos com especialistas em filosofia popular às sextas-feiras. Bem, o presidente Jair Bolsonaro demitiu, exonerou o coordenador geral do Fórum de Mudanças Climáticas, o Alfredo Sarkis, depois do organismo ter trabalhado para contornar o posicionamento ambíguo do governo em relação a mudanças climáticas. Na verdade, o posicionamento do governo, essa notícia vem da Routers, não é ambíguo. O governo Bolsonaro é um governo que nega as mudanças climáticas, que nega o conhecimento científico, não se esquecer a fé, é isso. Ele simplesmente disse que não existe. Ele indicou um ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que disse que a mudança climática era trama marxista. Ele indicou para cargos-chefes pessoas que não têm nada a ver com a militância. E esse, Alfredo Sarkis, era um militante antigo, que tinha sido colocado lá quando o Brasil concordou com a questão do Acordo de Paris, quer dizer, ele acabou acendendo para esse cargo para poder fazer valer o fato do Brasil estar assinado o Acordo de Paris. Que o Bolsonaro ameaçou sair várias vezes e ainda não saiu porque isso teria consequências dramáticas para o agronegócio. Então, foi o agronegócio, por motivos que não têm a ver com questões ambientais, mas sim por motivos estratégicos de venda de nossas commodities, que disseram para o Bolsonaro, olha, Bolsonaro, para com esse negócio aí, que você vai prejudicar nossas vendas e vai ser uma tragédia para a gente. E aí acabou que o Brasil não saiu do Acordo de Paris por causa disso. Esse Fórum de Mudanças Climáticas foi criado pelo ex-presidente Michel Temer, em parceria com organizações da sociedade civil, com o objetivo de formular o plano do país para atender os compromissos assumidos sob o Acordo de Paris acerca das mudanças climáticas. Sarkis, ex-deputado que se diz ambientalista militante, é um dos fundadores do Partido Verde. Na juventude, ele aderiu à luta armada contra a ditadura militar. Outra coisa que deve ter incomodado bastante o Bolsonaro é quando ele soube que essa pessoa ainda estava num cargo-chave. A Walter Seck disse que a medida é um resultado provável da iniciativa do Fórum de Organizar 12 Estados Brasileiros para a criação de um Conselho sobre Mudanças Climáticas, que atuaria de modo independente do governo federal. Ou seja, quando eles estão nessa organização para fazer medidas importantes para controlar a mudança climática, e o governo federal ficou sabendo disso, e isso teria uma certa independência, o governo federal foi lá e demitiu o cara. Ele reconheceu, contudo, que podem haver muitos outros motivos, uma vez que as suas convicções sobre as mudanças climáticas estão em desalinho com o novo governo. Para mim não foi absolutamente nenhuma surpresa, disse ele, porque eu sou um ambientalista militante há mais de 30 anos. Eu também estou envolvido politicamente com a luta ambiental. Ou seja, um cara com esse perfil, se o que ele está dizendo é verdade, eu não conheço muito bem a trajetória do Alfredo Serks, mas vamos acreditar que o que ele está dizendo é verdade, realmente ele não tem perfil para estar nesse governo. É até estranho que tenha demorado tanto para demitir ele, é como se ele estava num lugar que ninguém estava olhando, esqueceram do cara lá, que assim como algumas pessoas às vezes esquecem onde está o Queiroz, esqueceram o Serks. Quem é o Serks? Não sei, não sei onde ele está. Aí alguém disse assim, pô, esse cara lutou, teve uma luta armada contra a ditadura e fica defendendo uma luta contra o aquecimento global, a gente tem que botar esse cara para fora. Deve ter sido isso que alguém disse para o Bolsonaro, né? A exoneração dele foi publicada no Diário Oficial da União e Osvaldo dos Santos Lucon, assessor da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, foi nomeado para coordenar o fórum, sendo que o Lucon, a gente já tem algumas informações, de que o Lucon não é esse ambientalista fervoroso. Então, já há uma mudança de direção significativa nessa questão, que eu considero uma questão absolutamente central. Serks está entre os muitos ativistas e ex-integrantes do governo que tem criticado o Bolsonaro pelo que consideram posicionamentos contrários ao meio ambiente. Quer dizer, novamente a reportagem é muito gentil, né? O governo Bolsonaro é praticamente hostil às questões ambientais, né? É hostil às questões ambientais. O governo rebaixou a importância das mudanças climáticas dentro do Ministério do Meio Ambiente, de hoje também retirou a Política Nacional de Recursos Cítricos e o Serviço de Proteção às Florestas. Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, têm expressado dúvidas sobre a participação humana nas mudanças climáticas, embora o Brasil tenha mantido sua adesão ao Acordo de Paris. Como eu já expliquei, a adesão ao Acordo de Paris foi por causa de motivos relacionados ao agronegócio. Não tem nada a ver com o que eles concordarem. Por isso que não existe ambiguidade. O governo é contra medidas de combate às mudanças climáticas e ao aquecimento global, mas se manteve no Acordo de Paris por interesses outros. Serks disse ter conhecimento de que sua anonização foi feita a pedido de Salles, o que também é compreensível. O Ricardo Salles não tem nada a ver com a trajetória do Serks, né? O ministro, por sua vez, disse não ter nada contra o Serks. Eu vou fingir que eu acredito, mas não sabe-se. Para poder colocar o Lucon tinha que ser no lugar do Serks, nada pessoal contra ele, disse o ministro a Rautas, sem dar mais detalhes. Olha só o que ele falou. Para poder colocar o Lucon tinha que ser no lugar do Serks. Ou seja, ele queria colocar o Lucon. Então se ele queria colocar o Lucon, é porque ele concorda mais com o Lucon do que com o Serks. Ele diz assim, nada pessoal contra ele. Mas ninguém está dizendo que é pessoal. Ricardo Salles. Todo mundo está dizendo que é político. Essas pessoas parecem que têm... Usam esse discurso cifrado. É uma coisa vergonhosa isso. Vergonhosa. Ninguém está dizendo que foi pessoal contra o Serks. Você discorda da agenda política dele. Porque você tem uma outra agenda política. Salles tem negado que o governo esteja enfraquecendo as proteções ambientais, afirmando que a reestruturação do ministério tem como objetivo tornar as regulamentações mais eficientes e efetivas. Conta a outra, Ricardo Salles. Por favor, conte outra. Porque a gente sabe que o objetivo é desregulamentação ambiental. O próprio Bolsonaro disse isso várias vezes. Várias vezes. Não foi uma ou duas vezes, não. Lucon disse que vai continuar o trabalho como assessor para mudanças climáticas do governo de São Paulo, ao mesmo tempo em que coordenará o fórum. Ou seja, não vai fazer nada no fórum. Se ele vai continuar como assessor de mudanças climáticas do governo de São Paulo, e vai coordenar o fórum, o fórum que exige uma coordenação com os estados, significa que ele não tem nenhum interesse nisso. Que ele assumiu simplesmente para ficar de figurante, enquanto o Brasil fica no Acordo de Paris de forma figurada. Que é o que a gente está fazendo no Acordo de Paris. Nós não estamos encaminhando medidas significativas. Não estamos fazendo um novo acordo, um New Deal verde, um Green New Deal aqui no Brasil. Não tem nada disso. Isso não está no horizonte brasileiro. Vamos lá. E aí o Lucon falou. O que posso dizer é que confio nas evidências científicas, nas instituições, e na necessidade de esforços conjuntos para o cumprimento dos acordos multilaterais das quais o Brasil faz parte. Ou seja, diz que acredita nas evidências científicas, sem dizer exatamente o que as evidências científicas dizem. Essa é uma forma muito interessante de dizer que eu acredito nas evidências científicas, mas por dentro pode estar pensando. Mas eu acho que as evidências científicas apontam para uma direção, uma conclusão diferente do que há 99% dos ambientalistas e cientistas de climatologia do mundo dizem que levam. Ou seja, você sempre guarda uma negação plausível quando você vem com um discurso desse. O que você teria que dizer é sim, mudança climática está acontecendo, tem ação humana e nós vamos fazer o possível para minimizar os seus efeitos usando todos os instrumentos da administração pública. Essa seria uma frase sem ambiguidade. Então, realmente, no discurso, não na prática, existe a ambiguidade. No discurso dele, o discurso dele é ambíguo. Mas é ambíguo porque o Brasil tem esse fingimento para continuar no Acordo de Paris. Há uma necessidade de ter esse fingimento. Porque, na verdade, é só para a Inglês ver, para poder manter, para não ter sanções contra a nossa produção. Porque, se nós sairmos do Acordo de Paris, a França e outros países europeus podem começar a dizer não, não queremos suas commodities, não. Não sabemos o quão comprometidos vocês estão com questões climáticas. E isso daí pode significar problemas para o controle da qualidade de sua colheita e outros problemas. E vamos nos separar nesse ponto. É complicado esse país, viu, gente? Muito, muito complicado. E a questão ambiental é uma questão que tem a ver com o futuro. A gente está falando no Dia das Mães, de mães, filhos. Tem a ver com o futuro de nossos filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas quero ter um dia. Já estou tentando, né? E eu me preocupo. Eu me preocupo com qual é o mundo que meu filho ou minha filha vai enfrentar se ele chegar num mundo em que essas pessoas que estão nos dirigindo estão ignorando as evidências científicas, ignorando a exigência de medidas absolutamente que demandam pressa para evitar tragédias ambientais no futuro. O futuro pode se tornar muito difícil para os nossos filhos. E aí eu estou falando agora com vocês. E vai ser por causa da ação e da omissão dessas pessoas. Pessoas como o Jair Bolsonaro, que demite um militante, que, ao que tudo indica, na questão ambiental é uma pessoa séria, para colocar uma pessoa que tem um discurso ambíguo e que vai fazer o jogo de gente que não está nem aí para a questão ambiental. E coloca a gente no poder que nega o aquecimento global. O que, para mim, já seria um elemento desqualificatório. Desqualificatório diante da exigência humanitária, a grande questão da humanidade no século XXI. Enfim, talvez tenha sido absolutamente apropriado ter falado desse assunto no Dia das Mães. Porque eu imagino que toda mãe, assim como todo pai, se preocupa com o futuro de seus filhos. E se a pessoa se preocupa com o futuro de seus filhos, deveria agir em nome de todos os filhos. Que seria agir para combater os efeitos mais danosos da mudança climática. E para a gente fazer uma transição para energias renováveis. Isso seria demonstrar preocupação e consideração humana com os filhos dos outros. Enfim, foi o recado de hoje. Mas eu desejo felicidade, alegria, vocês passem com suas famílias. E que essa preocupação anime a nossa luta. Porque a luta política é a melhor solução, o melhor antídoto para a tristeza que nos acomete quando a gente vê essas coisas. A gente não pode deixar essa tristeza nos abater, ela tem que nos motivar para se contrapor. Porque se o momento parece difícil, a vitória no futuro sempre é possível. Enquanto a vida e a possibilidade de luta, a vitória no futuro é possível, gente. Enfim, é com essa mensagem que eu queria deixar a vocês. Dizer para vocês, se vocês gostam do que eu faço aqui, dê um like, compartilhe, considere nos apoiar no Apoia-se. Vai ter um comentário fixado no início dos comentários. Um abração e feliz dia das mães para todos. Tchau, tchau. Para todas as pessoas. Não só para as mães, mas para todas as famílias. Tchau, tchau.